Que horário que eu devo tomar a minha medicação para ansiedade? Eu sou Maitê Dadal, sou médico de família, vou explicar isso aí para você. E a resposta eu já começo dizendo que depende, depende de qual medicação foi prescrito por mim ou prescrito por outros colegas aí para você. Então, para tratar a ansiedade, quando a gente faz um tratamento medicamentoso para ansiedade, a gente pode utilizar diversas classes terapêuticas. E tem medicamentos que a gente vai utilizar predominantemente pela manhã, como os inibidores de recaptação de serotonina. Tem medicações que a gente vai utilizar no período noturno, como os indutores do sono, alguns antipsicóticos que podem ajudar no sono, ou também algumas raras exceções, os benzos de azepínicos. E também existem benzos de azepínicos, existem medicações de resgate que a gente pode passar ao longo do dia, a depender de como você estiver se sentindo. Então, é isso. Varia bastante e você tem que sempre tirar essa dúvida com o profissional que acompanha você, porque às vezes você pode tomar uma medicação que era predominantemente, de preferência para você tomar à noite, você pode tomar de dia e ficar com bastante sono. E o oposto pode acontecer também, você tomar uma medicação que preferencialmente ela é prescrita durante o dia e ficar com sono depois, né? E ficar, perdão, acordar durante a noite. Então, varia bastante, né? A gente tem muitas possibilidades terapêuticas para ansiedade e o médico que for te prescrever vai te explicar certinho. Eu sempre deixo isso muito bem explicadinho para os meus pacientes para que a gente consiga aí ter um tratamento com muito sucesso.